E agora para você que sofre de problemas como gastrite, refluxo e está cansado de tomar umeprazol, está cansado desse tipo de medicamento, eu vou ensinar uma receita muito simples, muito fácil, você pode começar a colocar em prática hoje mesmo na sua vida e que vai ser um complemento para o seu tratamento do estômago. Porque são plantas que vão tanto proteger a mucosa do seu estômago, proteger a parede do seu estômago, reduzir a produção de ácidos pelo estômago, que é uma ação importante, paliativa, mas importante para regenerar a parede do estômago e vão também estimular a regeneração da mucosa. Acompanha comigo essa receita! Agora você pode usar esse suco para o seu tratamento, um complemento para o seu tratamento do estômago, podendo tomar até duas vezes ao dia um copo de suco. Acompanha comigo essa receita!